E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje falaremos sobre o personagem esquecido de Dragon Ball. Se ele é esquecido porque as pessoas não se lembram dele. Nem as pessoas, nem o próprio criador. Vamos lá! A Lante foi um personagem que surgiu logo no comecinho de Dragon Ball Clássico, perto do episódio 15, mais ou menos. Ela surge porque o Mestre Kami dá uma missão pro Goku de procurar uma mulher bonita pra que ele possa sair, conversar, toda aquela coisa. E o Goku, então, sai junto com o Kuririn na busca dessa tal moça. Ela é uma personagem diferente porque ela basicamente representa duas pessoas diferentes. A Lante, de cabelo azul, é dócil, é meiga, é gentil, delicada e pura. Tão pura que ela consegue até mesmo andar na nuvem voadora do Goku. Onde só os verdadeiramente puros conseguem ficar de pé. E a outra personagem da Lante é loira. Loira, selvagem, valente, arranja briga em todos os lugares que tá e sempre quer mostrar que ela é mais forte do que tudo. Inclusive, ela é uma fugitiva procurada internacionalmente por todos os crimes que ela já cometeu. E a Lante basicamente alterna entre essas duas personalidades depois que ela espirra. Literalmente. Ela pega... Troca a cor cabelo e troca a personalidade que assume o corpo dela. Você aí que não assistiu Dragon Ball Clássico deve estar se perguntando Ah, mas ela é um personagem que é meio irrelevante pra trama, né? Ela não deve ter nem aparecido direito. Por isso que ela sumiu, de repente. Pior que não. Ela é um dos primeiros integrantes do grupinho que compõem os personagens da casa do Kami. Porque desde aquele episódio, ela passa a morar lá com o velho. E todas as aventuras que incluem a casa do Mestre Kami ou o próprio Mestre Kami indo pra algum outro lugar, a Lante está inclusa. Quando eles foram pra outra ilha pra treinar o Goku e o Kuririn, quando eles vão pra todos os torneios de artes marciais, a Lante está sempre junto porque ela é uma integrante da casa. E não apenas junto, mas sim como um personagem que desempenha um certo papel ali. Ela serve bastante de alívio cômico por conta da mudança e da troca dessas duas personalidades. E isso é usado pelo Toriyama muitas e muitas vezes. Inclusive, ali no comecinho do arco do Piccolo, desenvolveu-se uma relação amorosa entre a Lante e o Tenshinhan. Eles têm aquele certo atrito romântico ali, mas acaba Dragon Ball Clássico e começa o Zé e as pessoas não sabem mais quem é Lante. Sinto uma paixão selvagem por você. Mas e quanto ao Zé, Guto? Ela não aparece em nenhum momento. Eu tenho na minha cabeça a imagem da cara dela em algum negócio. Ela aparece, mas apenas no anime. Os momentos que ela aparece são ali no comecinho da saga Sayajin, onde ela tá vivendo junto com o Tenshinhan e o caos numa casa perto da cachoeira. Depois disso, ela aparece bebendo num bar bêbada, abandonada, porque ela tá triste que o Tenshinhan morreu. Agora o dinheiro já não significa nada pra mim. E a próxima aparição dela no anime é lá no arco Buu, onde o Goku tá fazendo a Genkidama, e ela é uma das personagens que aparece levantando a mão e dando sua energia. E também no especial de Dragon Ball, o Goku e seus amigos estão de volta, não sei o quê, não sei o quê. Ela aparece sentada em uma das mesinhas enquanto todo mundo almoça. E essas são as únicas aparições da lante do Dragon Ball Z que não estão no mangá, certo? Elas foram totalmente fillers e uma decisão exclusiva da Toei de colocar a personagem lá. Mas aí você se pergunta, por que que uma personagem que não necessariamente é relevante pra trama de Dragon Ball, mas que tinha um certo papel grande, simplesmente desapareceu? Eu venho com algumas informações aqui que não dá pra confiar totalmente, porque são aquelas informações que vêm de entrevistas que os autores deram na Shonen Jump Festa, não sei o quê, que você nunca sabe se é realmente verdade. Mas perguntaram sobre isso pro Toriyama e ele disse, ah, eu esqueci da lante. Ah, você para, tudo bem, o Toriyama é uma pessoa que esquece várias coisas durante o anime. Mas a lante especificamente era um personagem bem presente dentro de Dragon Ball. Não é possível que ele simplesmente tenha esquecido dela. E aí que a gente chega em outro ponto. O Toriyama se esqueceu que ele não esqueceu da lante. No primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball Z, o capítulo que corresponde ao comecinho de Dragon Ball Z, a Bulma chega na casa do Kami e pergunta onde tá a lante. E o Kurin só responde que ela foi atrás do Tenshihan em alguma aventura, e faz cinco anos que eles não se veem. Então, na verdade, o Toriyama deu um desfecho pra personagem. Ele colocou ali que ela simplesmente sumiu e foi isso. Mas ele esqueceu que ela tinha sumido. E com essa dúvida, encucado com isso, eu fui explorar mais dentro da internet, mais dentro dos fóruns japoneses e coisas que pudessem ter alguma informação, alguma resposta satisfatória quanto a isso. E eu encontrei um dado meio curioso, que talvez não seja verdade, mas até que faz um certo sentido. Acompanha aqui o raciocínio. Na época que eu tava lançando o anime de Dragon Ball no Japão, a associação de bipolaridade e de transtornos de personalidade teria entrado em contato com o Toriyama, com a Toei ou com a Jumpy, pra comentar sobre a lante e falar que ela era um pouco prejudicial pro trabalho deles. Porque, querendo ou não, era um personagem com bipolaridade, que era um tanto cartunizado demais, e ela basicamente mudava a personalidade só com o Espirro. E praticamente nunca era num momento que isso ajudava as pessoas. Era geralmente utilizado de maneira contrária. Tipo, não, a gente precisa da lante loira agora, porque ela vai ser selvagem. Aí ela espirrava e virava a lante gentil. Ou, estamos aqui, estamos tudo de bem. Aí, de repente, ela espirrava e virava a lante maléfica, a lante maligna, a lante do mal. Então, isso faz um sentido se você for analisar também a trajetória do personagem em Dragon Ball. Porque, a partir ali do 60% do anime, ela começou a se destacar menos. No sentido de que, praticamente, foram lapidados os momentos em que a lante trocava pra outra lante. Eles, basicamente, quando iam mostrar uma, mostravam ela toda aquela cena, todo aquele contexto, sendo apenas uma. E, a partir de um certo momento, ela simplesmente virou a lante loira e ficou um arco gigantesco inteiro como a lante loira. E não teve mais essa retratação da problemática dela mudar de personalidade. Embora ela ainda estivesse lá. Então, isso faria um certo sentido com o decorrer da história que o Toriyama foi limpando a mudança da personalidade dela. Limpando, 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 limpando. Até ele perceber que seria estranho abordar a lante de uma maneira que não seja a piada dela, certo? E, aparentemente, ele acabou esquecendo da personagem. Então, esse é um caso bem específico. Não dá pra saber se essa história da associação é verdade. Embora eu, particularmente, acho que faz muito sentido, né? Mais do que ele simplesmente esquecer da personagem. Sendo que ele não esqueceu. Ele deu um desfecho pra lante. E antes de encerrar esse vídeo, meu amigo, saiba que no Bunka eu fiz um vídeo sobre as coisas que foram perdidas na dublagem de Dragon Ball. Tá aparecendo aqui no card, aqui em cima. Vai lá assistir. O vídeo tá bem legal também. Eu preparei esses dois vídeos no decorrer das coisas que eu estava assistindo de Dragon Ball. Tem mais coisas aí pela frente, mais vídeos que eu quero falar sobre Dragon Ball clássico, porque é um puta de um anime bom e eu não me lembrava de que era tão bom assim. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí